Grandes, fortes, barulhentos... Mas esqueça o maquinário. Tratamos dos antigos moradores que ocuparam a parte mais baixa do terreno. A área agora em obras. A construção das casas andou em ritmo mais lento do que o normal, por causa de peças como essa daqui. Parte de um osso pré-histórico muito bem preservado que estava debaixo da terra e foram muitas as eventuais paradas no trabalho por aqui. Escavava num pedaço, achava. Escavava no outro, achava. Então foi todo esse processo de escavação e a descoberta, escavação, a descoberta. As quase 500 casas do loteamento estão praticamente prontas, mas desde o início de 2022 foi preciso a presença de um paleontólogo para controlar os achados. Até agora foram contabilizados mais de 300 fósseis. A formação rochosa no entorno da cidade de Uberaba possui uma condição muito favorável à preservação dos fósseis. A surpresa é a característica ainda mais positiva para este cenário, deste local aqui onde acontece a obra. E não é preciso nem ser especialista, conhecedor em dinossauro, para perceber um pouco como isso acontece. Basta olhar aqui para cima, a faixa de terra um pouco menor e logo em seguida a rocha. Essa daqui é popularmente conhecida como pedra sabão, mas o nome correto é arenito com características de origem vulcânica. E a partir de dois metros de profundidade, ou seja, nessa altura aqui, as descobertas já começam a ser identificadas. Os profissionais que trabalham aqui no cotidiano já até desenvolveram um olhar mais apurado para isso. E basta um pouquinho de atenção. E a qualquer momento, tá aí ó, surge uma nova descoberta. E por mais que já seja algo tão comum na rotina de trabalho, os achados sempre despertam a curiosidade da equipe. Achou? Não sei se vocês não tinham identificado ainda. Não, é verdade, é uma outra lascadida, tá vendo? Aqui é diferente da pedra. A pedra, olha aí, ó. Foi de olho essa? Sejam pequenos fragmentos ou pedras pesadas, tudo é preservado e trazido para cá. O complexo científico e cultural de Peirópolis. Ambiente isolado, trancado e preparado para preservar tanta história. Tudo é separado, catalogado e armazenado. São gavetas cheias de matéria-prima para muito tempo de pesquisa. Bom, para a gente ter uma resposta final para isso, a gente vai levar mais um tempo ainda, né? Então, potencialmente, a gente tem trabalho para anos aqui. Para muitos projetos de pesquisa, para muitos artigos científicos, muitas teses, dissertações de mestrado. Então, a gente tem um material vasto aí que potencialmente vai trazer grandes frutos aqui para a nossa região. Essa preparação é um processo lento, é um processo delicado, que demanda uma série de procedimentos para que sejam realizados. E cada fóssil tem características próprias, né? Que dependem, então, de cuidados especiais. Então, a gente não pode preparar um fóssil grande da mesma forma que prepararia um pequeno e vice-versa, né? Então, os cuidados, eles são diferentes e a própria característica da rocha que está ao redor do fóssil também pode interferir nesse processo. O olhar experiente do professor já aponta para algo grande, pelo menos em tamanho. De um canto da obra, surgiu o que se apresenta como uma vértebra da cauda de um titanossauro, um dos maiores que já circularam por aqui. O esqueleto montado no museu revela as medidas dessa espécie. Que é um grupo de dinossauros super comum aqui na região. São aqueles pescoçudos com a cabecinha pequena, herbívoros, né? Com grande porte e aquela vértebra, seguramente, ela é de um dinossauro desse grupo. Agora, o que a gente tem que fazer é ver se encontra mais materiais desse dinossauro para entender se é uma espécie nova, se é uma espécie já conhecida. A notícia das descobertas deve atrair ainda mais os olhares interessados no passado pré-histórico da região de Uberaba. O Museu de Peirópolis, que recebe em média 10 mil visitantes por mês, pode, em um futuro breve, trazer detalhes cada vez mais consistentes do passado longínquo. É o que espera a turma de visitantes de São Paulo para programar um breve retorno ao museu. Eu quero ver qual é o trabalho que eles, né? Como que eles vão desenvolver, qual vai ser o resultado. Sem dúvida, eu quero ver. Vou trazer minha família. Nós estamos muito imediatistas. E aqui o nosso imediato tem quantos? Quantos milhões de anos? Centenas, milhares de anos. Isso não dá para ser resumido numa conversinha de dois minutos. E precisa de muita paciência. Eu espero que nós, brasileiros, respeitemos, tomemos realmente gosto e possamos ter mais pesquisadores com condições de fazer a pesquisa.